Andressa Alves pergunta, essa inomodelação, qual a durabilidade? A vida útil depende da qualidade dérmica do paciente. Então, o paciente que tem, lembra da jornada? Jovem, madura e senil. Paciente jovem, 8 meses, e quando você vai ter que fazer o acabamento, você usa bem pouquinho, 0,3, 0,4. Não sei o paciente queira projetar muito o nariz. Uma paciente standard, uma paciente madura, ele vai durar menos, talvez uns 6 meses, depois você tem que fazer um novo acabamento. E um novo acabamento é uma nova sessão, tá? E uma paciente senil, com a pele toda destruída, craquelada, você vai gastar medicamento a cada 3 meses, tá? E uma paciente senil, com a pele toda destruída, craquelada, você vai gastar medicamento a cada 3 meses, tá?